Oi, gente! Eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim contar pra vocês as minhas sete leituras do mês de maio. Vem ver quais foram. Já começa esse vídeo falando, comenta aqui pra mim quais foram os livros que vocês leram em maio. E depois vou querer saber também o que vocês acharam das leituras que eu fiz. E eu já adianto, as minhas leituras estão ótimas. Parabéns esse mês, porque eu li livros incríveis. Comecei o mês com um livro muito gostoso e divertido de ler, que foi o Wild Hill, da MFG Ramos. Tem vídeo-resenha sobre ele aqui no canal. Ele traz a história da Jillian, que ela está a caminho da propriedade Wild Hill, onde ela vai conhecer a família do noivo dela, vai conhecer o noivo dela também. As famílias dela são amigas e ela foi prometida a esse pretendente. Só que no meio do caminho, a irmã dela desaparece. Na verdade, a irmã dela foge com um amante que a Jillian não sabe quem é. E a Jillian precisa, então, fazer de tudo pra proteger a honra da irmã e dela. Porque se alguém descobrir, elas vão ficar arruinadas. O livro é inspirado em Edinburgh, que é um livro que eu ainda não li. Fiquei muito curiosa por conta desse. É um romance de época muito bem ambientado, no qual a autora, ela também mescla muito a liberdade criativa dela. Sem deixar de passar informações que são relevantes da época, uma contextualização que me agradou muito. A escrita dela é muito gostosa, com passagens que são muito divertidas. Porque a protagonista é muito astuta, então ela tem comentários muito espirituosos, observações que são muito espertas. Ela é muito questionadora em respeito a muita coisa. E eu gostei muito como o livro também traz uma sensação de conforto muito grande. O romance que é desenvolvido não é aquele romance cheio de, por exemplo, mal entendidos entre os protagonistas, que deixam a gente aflitos. A relação entre eles, ela se desenvolve num ritmo muito positivo. Os conflitos que aparecem são conflitos externos ao casal. Então isso traz também uma sensação muito positiva pra leitura. Mas, ao final, ele tem vários acontecimentos que deixam a leitura ainda mais ágil. Muitas reviravoltas também. Então foi uma leitura muito gostosa e que eu recomendo pra quem gosta de romances de época. E também que gostam de romances de época sem as cenas eróticas, sem aquele tom mais sensual. Outro livro que eu devorei, que eu li muito rápido, cada vez que eu pegava pra ler, assim, eu lia, sei lá, muitas páginas sem nem sentir o tempo passar. É o Fio que nos une, da Débora Estrougo. Esse aqui é um romance contemporâneo que vai ter um toque de fantasia. E embora ele seja da Débora Estrougo, o livro dela com uma premissa mais diferente, ainda assim o livro é a cara da autora. Aqui, a protagonista, ela tá enfrentando o luto pela morte do noivo dela, que morreu num acidente há um ano. E aí, quando ela vai com a amiga dela num bairro tradicional da cultura japonesa, algo de estranho começa a acontecer com a protagonista. Ela passa a enxergar fios invisíveis amarrados na ponta dos dedos das pessoas. E ela percebe que ela tem uma nova missão, que é de unir almas gêmeas que se conectariam através desse fio. O livro é inspirado na lenda Akaíto, que é uma lenda originariamente chinesa, mas que ela se popularizou nas gerações seguintes em outros países, chegou até o Japão, e lá ela foi levemente modificada. E foi nessa versão japonesa que a Débora Estrougo, então, se inspirou. Como eu falei, ele acaba sendo da autora o livro com uma premissa mais diferente por causa desse toque de fantasia. Mas ainda assim, ele tem muitas das características comuns aos demais livros da Débora. Como essa escrita que é muito ágil, muito envolvente, as piadas... Então, ele é um livro muito bem-humorado, mesmo que ele trate de um tema mais sensível, que envolve aqui o luto. E por mais que a gente tenha essa protagonista com essa missão de unir almas, isso não é o centro da narrativa. Fica mais como um segundo plano e como chamariz da história, do que, de fato, como a história se voltando pra isso, né? Então, a gente vai ter o romance acontecendo com a protagonista, essa dificuldade que ela tem em se abrir novamente para o amor, depois da grande perda que ela sofreu. E, principalmente, ela tentando entender por que de agora ela tá vendo esses fios, por que que ela recebeu essa missão. Então, ele é um livro que ele vai trazer esse ar de curiosidade, da gente tentar entender, junto com a protagonista, por que que está acontecendo. Ela entender quem são as pessoas envolvidas na história. A gente vai ter alguns momentos de revelação, de reviravoltas, sem deixar de lado o desenvolvimento do romance, que acaba sendo o principal da narrativa. Como eu falei, foi uma leitura muito gostosa, com passagens mais sensíveis e emocionantes, sem perder a leveza e deixar a gente satisfeito quando finaliza. Minha leitura seguinte é uma comédia romântica que eu adorei, que é o Boa Sorte, Serafina, da Fernanda Negri. Foi leitura feita em conjunto com os membros daqui do canal. Ele é um spin-off de A Velha Gata, do apartamento 34, que foi outra comédia romântica que eu me apaixonei. No Boa Sorte, Serafina, a gente tem como protagonista a irmã da protagonista do primeiro livro. São livros que você pode ler de maneira separada, mas se você tem interesse em ler os dois, é melhor ler primeiro A Velha Gata e depois o Boa Sorte, porque os personagens aparecem uns nos livros dos outros. Aqui, no caso, a protagonista é a Gabi. Ela se separou recentemente do ex-marido dela, que traiu ela. Ela basicamente não aguenta olhar na cara dele, mas ela precisa engolir essa relação, porque eles têm uma filha e ela compartilha a guarda da filha com ele. Eles têm um relacionamento que vão além do relacionamento dos dois. Ela sente que ela tá numa maré de azar na vida dela, mas as coisas começam a mudar quando ela encontra um livro de receitas no porão da casa dela. Um livro de receitas misterioso, que quando ela começa a fazer as receitas, e que funcionam muito bem e ela sempre foi péssima cozinheira, os eventos da vida dela também se modificam. Inclusive, ela consegue um emprego com o ex-cunhado da irmã dela, um cara que, na verdade, ela também não suporta. Eu acabei gostando ainda mais desse do que Velha Gata, do apartamento 34. Não só porque esse livro é tão divertido quanto o primeiro, mas pelos temas que ele traz. Eu gostei muito desse retrato da Gabi como mãe, cuidando da filha. As dificuldades envolvendo o trato ali com o ex-marido, como ela precisa colocar muita coisa de lado, muita coisa dos sentimentos dela, pensando no bem da própria filha. O romance desenvolvido é também uma delícia de acompanhar. Ele tem esse estilo cão e gato, dos personagens implicando um com o outro, mas que, ao mesmo tempo, a coisa vai se transformando em outra coisa, e que é muito gostoso de ver essa evolução. Eu gostei demais da presença das receitas na história, e principalmente desse mistério envolvendo a Serafina, a identidade da Serafina. Foi algo que me sensibilizou quando o livro chegou ao fim. Ele vai ter passagens também que vão beirar aquelas situações que você fala não, na vida real isso não aconteceria, mas que pro livro torna uns acontecimentos divertidos, e a leitura muito gostosa. Eu gostei demais da personalidade da Gabi, de como ela não abaixa a cabeça, de como ela faz as coisas meio que às vezes sem pensar. Enfim, foi uma leitura muito divertida, muito gostosa, que eu devorei, eu acho que eu li o livro em um dia, e que eu amei principalmente a homenagem que a Fernanda Negri faz em relação às receitas que ela usa na história. São receitas de mulheres da família dela, reconhecer essas mulheres e trazer essa sensação de tradição, essa coisa familiar, foi algo que me abraçou quando chegou ao final do livro. Depois foi a minha leitura mais diferente aqui do mês, porque foi um livro de não ficção, que é a autobiografia 4 horas do Gleison FS. Tem vídeo resenha aqui também no canal, que eu falo com mais detalhes do livro. O Gleison, ele tem pouco mais de 30 anos, e ele já passou por mais de 11 cirurgias. E esse livro vai abordar um período da vida dele em 2014, em que ele teve uma súbita deteneração da saúde dele, e ele precisou passar um tempo internado num hospital público em Porto Alegre, e ele relata como foi esse período de internação. Tanto pra falar sobre a evolução do quadro dele, e falar sobre a dificuldade em lidar com a doença, mas pra falar também sobre aquilo que ele viu como paciente, a falta de infraestrutura dos hospitais, e também pra prestar uma homenagem à equipe médica, principalmente à equipe de enfermeiros, que foi quem principalmente cuidou dele, que tem esse trato mais próximo com os pacientes. O Gleison, desde o início, ele se afirma, né, como alguém que não escreve, que não tem habilidade com a escrita, e ainda assim o livro prende demais a gente. A gente sente que a gente tá muito próximo de alguém, como se a gente estivesse batendo um papo. E ele relata situações que são delicadas, situações sofridas, mas com bastante leveza, e de uma forma que faz com que a gente se conecte demais com aquilo que ele passou. Eu acho muito interessante o panorama que ele traz a respeito da falta de infraestrutura, porque é algo que a gente precisa cobrar, né, de fato, na nossa sociedade, cobrar dos governantes, investimento na saúde pública, investimento no SUS, porque a falta de investimento faz com que o SUS fique limitado, que careça e piore as condições de muitos pacientes, ao mesmo tempo em que o SUS é um sistema incrível, porque também se não fosse, né, o SUS, o Gleison não teria conseguido atendimento. Então a gente tem um sistema com tanto potencial, algo que não existe em muitos países, Estados Unidos principalmente, né, a gente sempre lembra da situação caótica da saúde lá, por eles não terem um sistema público, e a gente tem algo aqui incrível, e que é tão subaproveitado, carecendo de investimentos, e que deixa de atender boa parte da população, e principalmente a população que mais precisa dele, por, enfim, desinteresse dos governantes. E é muito bonito também a homenagem que ele presta aos enfermeiros, como ele reconhece como o atendimento humanizado dos pacientes faz toda a diferença. Eu achei o livro muito corajoso, porque o Gleison trata, né, de situações que foram extremamente traumáticas, e ele expõe muitas das vulnerabilidades dele numa leitura que acolhe também muita gente, né, até na vídeo-resenha que eu fiz, eu comentei sobre o problema de coluna que eu tenho, como nos períodos de crise, de dores que eu tive. Eu senti muita coisa que o Gleison sentiu aqui, mesmo, é óbvio, né, que o meu caso não tenha sido traumático como o dele, né, então, enfim, mantendo aí as devidas comparações, né, de cada situação, foi algo com que eu consegui me conectar. Então, foi uma leitura extremamente interessante também. E uma coisa que eu esqueci de comentar na vídeo-resenha, a respeito da escolha do título, que eu amei demais, quando ele aparece, a explicação ali, quando a gente entende, de fato, o que significam as quatro horas, isso traz também uma força muito impactante pra história, da mensagem que o autor passa pra gente, foi algo que me agradou bastante. Um dos melhores livros que eu li no ano, com certeza, e que eu também convido vocês a assistirem a vídeo-resenha mais detalhada sobre ele, Os Quatro Ventos, da Christine Hanna, um romance histórico que se passa na década de 1930 nos Estados Unidos, abordando as consequências da Grande Depressão e a seca nas Grandes Planícies. Esse é um dos livros mais sofridos da Christine Hanna. A protagonista, que é a Elsa, ela passa por situações absurdas, tanto pelos conflitos que ela traz, em relação ao relacionamento familiar dela, as feridas que isso causou, a autoimagem que ela tem por conta dessas relações tão complicadas, mas também com um aspecto sociopolítico muito relevante, porque, enfim, a miséria que ela e a família dela encaram tem muito a ver com a falta do atendimento governamental às pessoas que mais precisam, especialmente em momentos de problemas econômicos e ambientais, como é o caso aqui do livro. Esses temas são extremamente atuais, Então a gente tá falando de algo, né, que aconteceu nos Estados Unidos um século atrás, mas que serve, né, como em grande parte retrato de muito do que a gente observa na nossa sociedade atualmente. A gente percebe como o aumento da miséria da população está intrinsecamente ligado a vários outros problemas sociais que vão aparecer. O retrato que ela faz, as consequências disso na sociedade, como a gente vê essa sociedade dividida, o embate entre lutas de classes, as questões de exploração da classe trabalhadora, tudo isso é muito bem retratado. A Christine Hanna basicamente faz um desenho pra explicar funcionamento de capitalismo e de como é a vida de uma população miserável. É extremamente relevante a gente ter esse retrato aqui, não só pela discussão que ele suscita, mas também em termos de narrativa, porque se a gente tivesse apenas, né, o foco na evolução individual da protagonista, naquilo que ela passa, como mulher, como mãe, como indivíduo mesmo, eu não teria gostado do livro. Pra mim, ele teria aparecido apenas sofrimento por sofrimento, traria uma romantização da resiliência que ela tem, né, no sentido de, olha como ela é inspiradora, olha como ela consegue superar e passar por tanta coisa, quando, na verdade, ela não tinha que enfrentar isso em primeiro lugar. Por conta disso, né, de como a autora mescla tanto o desenvolvimento individual da personagem, a força que a protagonista traz, porque ela é uma personagem que passa muito pra gente, com a discussão coletiva, que é extremamente relevante, fez com que esse livro fosse muito potente, me marcasse demais, e que, como eu mencionei, fosse uma das melhores leituras do ano. Depois de sofrer tanto com a leitura anterior, eu procurei um livro mais leve, e, de fato, eu encontrei uma leitura leve, mas que acabou, assim, me surpreendendo, porque o livro não foi exatamente o que eu imaginava que ele seria, que é o A Rainha dos Funerais, da Madeline Wickham, que é o nome verdadeiro da Sophie Kinsella, e o nome com o qual ela assinava os primeiros livros que ela escreveu e publicou na década de 1990. Esses são livros, né, diferentes dos livros assinados por Sophie Kinsella, são livros escritos em terceira pessoa, e que eles têm um tom diferente, menos divertido, menos engraçado, enfim, foi um livro mais interessante do que os últimos livros que eu li dela, como Sophie Kinsella. A protagonista aqui, ela vive de aplicar golpe, ela frequenta funerais pra se aproximar dos recém-viúvos, conquistar esses homens, que são homens ricos, e quando ela consegue o que ela quer, ela pega o dinheiro e desaparece. E aqui, é óbvio, né, ela vai ter uma mudança nesse comportamento, porque ela vai se aproximar de um homem que vai, pela primeira vez, mexer ali com os sentimentos que ela não tá acostumada, trazer uma perspectiva que até então ela não tinha visualizado na vida. O que eu mais gostei aqui nesse livro é como a autora traz os personagens, né, de uma forma mais complexa. Eles são personagens que você não consegue classificar simplesmente como bons ou ruins, legais ou chatos. A gente tem qualidades e defeitos muito misturadas, e eu acho que isso traz uma veracidade, uma verdade maior pra essas personagens. Ela vai abordar diversos temas aqui, questões familiares, questões de saúde mental, a própria questão do luto. Por conta de tudo isso, esse é o livro mais sério da Sophie Kinsella, tanto assinado por Sophie Kinsella, quanto Madeline Wickham. Ainda que ele tenha um tom de leveza e até às vezes um tom de divertimento, dependendo da passagem, porque ela traz um humor mais irônico, e ela faz sim um retrato às vezes mais caricato de algumas das personagens, né, pra trazer esse humor. Ainda assim, ele é um livro bastante sério, por conta dos temas que ele traz e de como ela desenvolve essas personagens, como eu falei, com essas camadas que vão além. Apesar de eu ter gostado bastante disso, de ter achado isso bem interessante na leitura, esse também foi um livro bastante morno. Não foi aquele livro que eu devorei, não foi aquele livro que quando eu terminei eu senti que eu fui marcada pela história, foi só um livro que passou. Eu acho que faltou um pouco de brilho, um pouco de vida, algo pra realmente fazer essa história mais impactante. O final também eu não gostei muito, eu achei que ele foi um final mais corrido, e eu não gostei do arco que ele trouxe da personagem, né, eu acho que poderia ter sido um pouco mais bem desenvolvido, pra de fato trazer um pouco mais a ideia de redenção que a gente tem ali, e que eu não senti que foi muito bem completado, justamente porque eu acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento. E aí, a minha última leitura do mês foi também de um dos livros mais incríveis do mês, que com certeza vai estar também entre as melhores leituras do ano, quando o ano acabar. Que é o Agora que ele se foi, da Elisabeth Azevedo. Ele vai trazer como protagonistas duas garotas de 16 anos, uma mora na República Dominicana, com a tia, a outra mora em Nova York, com a mãe. O que elas têm em comum é que o pai das duas morre num acidente de avião, e o fato de que esse pai é o mesmo homem, só que elas não sabem que elas são meia-irmãs, elas não sabem da existência uma da outra, e é através desse acidente que o mundo delas acaba colidindo. Ele é um romance escrito em versos, e eu achei incrível a sensibilidade da autora pra trabalhar tantos temas. Ela vai falar de questões de identidade, questões de sexualidade, questões sociopolíticas, a questão do luto. Ela fala de sentimentos que são tão complexos, com uma sensibilidade muito grande. E ela traz tudo isso, com toda a contextualização das personagens, dos locais, da história, numa forma, assim, incrível. E o fato de ser escrito em versos, também, torna a leitura mais ágil. Eu me apeguei demais às personagens. A gente vê como as duas, né, tem conflitos que são próprios ali, como esses conflitos, muitas vezes, acabam tendo embates, né, entre as duas ali, mesmo assim, como a gente se apega às duas. São sentimentos muito reais, muito verdadeiros, muito sinceros. Me encantou muito essa ideia, né, de como as duas amam tanto um homem que não era perfeito. E de elas tendo essa percepção. Porque é algo muito verdadeiro, né, como a gente tem que lidar com, às vezes, com essas emoções, a gente perceber que a gente ama alguém. E como que a gente acolhe esses defeitos também, defeitos que, às vezes, machucam tanto. Como que a gente concilia amor com água. A força que a história traz também, né, de união entre as personagens, de como a gente vê, muitas vezes, muitos desses sentimentos complicados, sendo deixados de lado. Porque a gente tá falando de questões maiores. Sério, foi um livro que me emocionou em muitas passagens, que eu terminei, assim, aos prantos, que me marcou muito. Eu gostei demais de como ela traz também a representação da cultura da República Dominicana. A autora é descendente de dominicanos. E vale dizer também, e vale dizer também, que esse acidente de avião que é relatado aqui na história, é baseado num acidente real, que aconteceu nos Estados Unidos, indo para a República Dominicana, e cuja maioria dos passageiros eram também de dominicanos e descendentes de dominicanos. E a autora fala que foi algo que marcou muito ela na época, porque aconteceu próximo ao 11 de setembro. E a partir do momento que ficou demonstrado que tinha sido um acidente, não um ataque terrorista, a mídia logo esqueceu daquele acidente, as pessoas logo esqueceram dele. Mesmo ainda quando a comunidade, né, de dominicanos, ali em Lava York, estava em luto por muitos dos passageiros, das pessoas, né, que morreram ali. Quando ela foi pesquisar sobre o acidente, ela encontrou as inúmeras histórias desses passageiros, histórias diversas entre si, que foram dando caras para essas pessoas. E foi quando ela decidiu também que escreveria esse livro para ser uma homenagem a essas pessoas, para que nem elas, nem a história delas, nem o acidente fossem esquecidos. E ela cumpriu muito bem com o papel que ela se propôs. Contem para mim aqui nos comentários dos livros que eu li, quais vocês já leram, quais eu deixei vocês com curiosidade para ler também. Não esqueçam de me dizer os livros que vocês leram, hein. Para quem chegou até aqui, muito obrigada. E aproveita, já deixa a sua curtida também, que é uma forma muito importante de ajudar meu trabalho, de aumentar o engajamento aqui no YouTube para que ele entregue o vídeo e ele chegue para mais pessoas. Se você está chegando aqui no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E me acompanha também nas demais redes sociais, que por lá a gente está em contato ainda mais próximo. Beijos para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!